Meu nome é Ana dos Santos, eu sou poetisa, sou professora de literatura brasileira, também sou pesquisadora de literaturas de autoria de mulher, pós-colonialismo e identidades. Eu comecei a escrever diários quando eu era criança, minha mãe era professora e sempre me deu muitos livros e começou a me dar diários e eu comecei a escrever. Então foi aí que eu comecei a fazer poesia. Esse foi um concurso de poesia que eu ganhei na cidade de Porto, Portugal, Ministério da Poesia, e o prêmio era a publicação do meu livro em 2009, se chama Flor. E aí eu segui participando em concursos literários, recebi duas vezes a menção honrosa do prêmio Lila Ripoll de Poesia, que é uma poeta gaúcha que para mim é uma grande referência. E aí surgiu o convite para publicar o segundo livro, que é o Poerotisa. Ele foi finalista do prêmio Ágis de Poesia em 2020. Foi também por esse livro que eu fiquei mais conhecida no meio literário. Então a partir do Soapapu Poético a gente publicou uma antologia, que é a Pretecência, e ali eu conheci outros e outras poetas negras de Porto Alegre. Aí depois publiquei o Poerotisa com essa temática mais da negritude, do erotismo, que é uma das marcas da minha escrita. Eu já estava então em 2020 trabalhando em cima desse livro, que é o Pequenos Grandes Lábios Negros. Nesse livro eu realmente trabalhei com a questão do erotismo da mulher negra, da questão da subjetividade. A mim é um desafio tirar a mulher negra desse lugar de objeto sexual, para falar dela como sujeito do seu prazer, para falar da questão também do racismo, da interseccionalidade, e também para falar de outros temas que me comovem como qualquer outro poeta. E aí esse livro ganhou o prêmio Milton Pantaleão de Literatura Independente da Academia de Letras do Brasil, do Rio Grande do Sul. A questão do sexo para mim foi um tema que sempre me atraiu, onde eu me sinto à vontade para escrever, para falar da busca do prazer, do mistério, que é a própria sexualidade. Existe um preconceito com a poesia erótica. E existe também a falta, eu vejo assim, que as pessoas leem pouca poesia erótica, elas não têm repertório, referências de escritores de poesia erótica. E aí quando aquele poema surge, é um estranhamento, aquele riso nervoso, às vezes a confusão entre o sujeito, a sujeita, e a eu lírica. E o que eu faço é a arte, é a escrita. Não necessariamente eu estou falando da minha vida sexual. O Eros é essa força da vida, no sentido não só sexual, mas no sentido da gente trabalhar nossa libido no mundo. toda a minha carreira como escritora, como professora, agora como pesquisadora, foi algo que eu desejei, foi algo que eu sonhei, que eu planejei. E eu vejo nisso o erotismo, eu vejo a pulsão da vida. Como que pessoas negras que estão sempre confrontando a morte, que é o oposto do Eros, como que a gente celebra a vida? Que a gente está sempre dialogando com essa morte. Mas acredito que a maneira que eu faço o meu movimento negro no mundo é através dessa poesia erótica.